Beleza, valeu. Isso aí, boa noite a todos. Estamos aqui mais para uma gravação. Agora não vai ser live, vai ser uma gravação. Vamos falar um pouquinho de disciplina e a função do educador frente ao processo de disciplina. Eu, professor João Paulo, estou aqui com o professor Anderson, parceiro de trabalho na polícia, já participamos de alguns debates, de debates juntos, falando sobre disciplina. Dá um alô, hein, professor? Claro, como é que está, mestre? Tudo bem? Satisfação estar mais uma vez com o senhor aí. Bom. Estou na caminhada pedagógica e também na área de segurança. Um abraço a todos vocês que estão assistindo aí. Sou o professor Anderson, trabalho na área de humanas, com história, geografia, filosofia e sociologia também. Também sou policial militar, contato com o PROER, de ser educador social, trabalhando na polícia há mais de 10 anos. Isso aí, professor. Isso aí, a gente está... Rapaz, eu sempre falo, a gente nasceu pobre e feio, cara. Tem que trabalhar também, não tem jeito, cara. Não tem jeito de trabalhar, mestre. Eu preciso... O quadro é feio, a moldura tem que ser bonita, né, mestre? Ah, é isso aí. Por isso que eu vou ter um negócio diferente aqui. Virei a mesa, tem o Buda aqui, tem o Pluto ali. Tem que dar uma enfeitada, né? O pessoal fica me olhando e olha, porra, que legal lá atrás. Isso é bom. Vamos falar primeiro o conceito de indisciplina, do dicionário, que eu sempre gosto de começar com isso. Uma ausência de disciplina, desobediência, uma insubordinação, é característica de quem não obedece preceitos, normas ou regras. Não é? Eu sempre gosto de trabalhar, professor, com três definições de disciplina. A incivilidade, a indisciplina e o ato infracional. A incivilidade é quando tem dois colegas de turma ali, um está brincando com o outro, está conversando ali, mas não atrapalha o processo. O professor está lá dando sua aula, não atrapalha o colega do lado, não atrapalha o professor. Isso é uma incivilidade. Não é para ser feito, mas não está atrapalhando. Eu vejo muito por aí. A indisciplina já é um pouco mais grave. Você tem que ter uma intervenção do professor. Ela atrapalha o processo, tanto o professor quanto atrapalha os colegas de turma. Essa é a indisciplina. E o ato infracional é aquele tido como um delito. O ato infracional é delituoso. Ele não é o crime, é um análogo ao crime. É um análogo ao crime, é um análogo ao crime, mas pode cometer aí dentro da instituição e que ela deve ser tratada, pelo menos na minha opinião, deve ser tratada como um ato infracional. E aí eu acho que ocorre muito confusão de você tentar tratar por essa vontade de ficar sempre abraçando aluno, você tentar trabalhar muito, não trabalhar, você intervir no ato infracional como se fosse indisciplina. Não é, é um crime. Posse de droga, venda de droga, posse de arma, agressões populares graves. Poxa, é... É, agressão grave. Chamado o responsável. Tem que ser responsabilizado, né, professor? Até porque, professor, está tudo muito interligado, né? Quando a gente fala de incivilidade, um se trata até mesmo com microviolência, é aquela coisa que vai no dia a dia e vai desgastando o professor, desgastando a turma. Daí é preciso caminhar também para a indisciplina, que é quando a quebra de regras, quebra de convenções, seja aquelas regras convencionais ou as regras morais também. E uma coisa muito importante também nós ressaltarmos, que a indisciplina também é uma quebra de regras. Você tem as regras convencionais e as regras morais. Por exemplo, eu xingar um professor, xingar um amigo, é uma regra moral. Eu usar o celular na escola, eu estou quebrando a regra convencional. E daí nós podemos caminhar para o ato infracional. É o mais caro. Com certeza. E essa formação, pessoal, a gente está conversando e todo mundo sabe que a gente tem. Nas outras lives, eu já quebrei esse protocolo aí, falei que realmente a gente conversa antes, está sempre conversando. Vai com papo, não. Quanto à formação do ser social, ele é feito através da educação, pessoal? Sim, professor. O Emelie Durkheim, um grande sociólogo aí, ele é pai da sociologia, juntamente com o Karl Marx, o Marcos Weber. O Emelie Durkheim, ele fala que o ser social, a formação do ser social é feita através da educação. Lembrando que o Durkheim, ele é um funcionalista. E como funcionalista, ele vê cada instituição como uma função na sociedade. E como a educação é responsável pela formação do ser social, a escola se infere com essa função, formar um ser social. E quando uma dessa instituição não comprou essa função, a sociedade não consegue produzir, não consegue andar. Só que o grande programa hoje, professor, que nós sabemos que a escola, ela é um reflexo da sociedade. O que o aluno pratica dentro de sala de aula, ele vive na sociedade. E aí nós vivemos um mundo de incertezas. E outro grande sociólogo muito falado atualmente, muito citado, que é o Sigmund Bauman, o polonês, ele fala do mundo líquido, da liquidez que nós vivemos hoje em dia. Hoje em dia, ninguém tem certeza de nada. O aluno chega para a gente, sem o referencial, muitas vezes sem o referencial de família, sem o referencial moral, e acaba por isso como ele tem precisado se dentro da escola. E aí atrapalha todo o andamento de todos aqueles que contribuem para essa formação social do aluno. E aí você tem que ter em sério naquela ideia dos papéis. Qual vai ser o papel do professor mediante esse aluno? O papel do gestor? Porque esse aluno não precisa só de conhecimento de história, matemática, precisa de outros aparatos para cumprir a função de ser social que a escola propõe para não atrapalhar o bom andamento da escola. Foi bom você ter falado isso, professor. Porque eu estava até comentando na outra live com a professora Letícia que muito se fala que a função da escola é escolarizar a função do pai e educar. Então, muito se fala sobre isso. Alguns pensadores, eles realmente têm essa definição bem distinta, bem separada de uma coisa da outra. Eu, particularmente, não acredito muito nessa distinção porque, principalmente, você trabalha com um professor do Proérgia, quinto ano, não é, professor? Quinto ano e no ensino médio não parece. Mas o foco é o aluno quinto ano. A gente está com sua vez, tem fundamental 1 na escola ali. Eu acho que a escola não pode se eximir o professor, assim como educador, não pode se eximir também do papel de educar. Com certeza. Eu contei um caso, eu vou contar novamente, quem não viu a outra live vai ver agora. Eu estava no restaurante almoçando com os colegas, estava de serviço no dia, quando acabou o almoço, eles pagaram, eu estava ali aguardando, uma família foi pagar, uma família composta, pelo menos, pelo que me deu a entender, ele era uma avó, a filha com a netinha, três mulheres. E a menina devia ter seus quatro, cinco anos e aí pegou de troco, pegou uma balinha, deu para a menina, a menina foi, abriu a bala, jogou o papel no chão. Aí a avó virou e falou assim, que absurdo! Eu falei, aí sim, vou chamar a atenção da sua professora, a sua tia não ensinou para você que é errado jogar papel no chão? Eu falei, nossa mãe, entendeu? Olha a confusão. e há realmente essa confusão. Por mais que eu não acredite nessa distinção, eu acho que, pelo menos nos anos iniciais ali, você tem realmente o professor como referência, eu acho que a convivência, a convivência social ali também é uma forma de educar, eu não vejo, eu não consigo ver muita distinção, professor. É, também acredito que não, acredito que nós, enquanto profissionais de educação, enquanto professores, acabamos cumprindo todas as esferas, todas as partes, não só ensinar, como também educar, conscientizar, ensinar a aprender, ensinar o convívio em sociedade. Acredito que a escola prepara para a vida, enquanto ela prepara para a vida, se ensina o aluno todo. E é muito importante essa interação do pai com a escola, do professor com o pai. Eu acredito que o aluno é como um barco, e o pai é um remo, o professor é um remo, e trabalham junto para que o aluno siga o seu destino. Então, também assim como o senhor não acredito que exista a distinção. Cada professor também ensinar, também educar, socializar, vai preparando para a vida, que é o nosso objetivo enquanto professores. E foi bem citado por você aí, pessoal, no início, dentro dos índices da disciplina, da disciplina, sala de aula, o professor perde muito tempo com a disciplina, sala de aula. Eu trabalhei numa escola, eu sempre gosto de falar, isso foram dados que eu colhi, em 182 dias letivos que nós fizemos nessa coleta de dados, nós tivemos 1.967 ocorrências. Essas ocorrências, todas registradas em ata, e com intervenção. Ou seja, eu tive que pegar o aluno, eu tive que pegar o monitor, orientador, ou pessoa, ou alguém da gestão e fazer uma ata e tentar resolver aquele problema ali inicial. O problema, a princípio de indisciplina, o ato infracional. e olha quanto que isso atinge toda a gestão. Porque você tem o gestor, você tem a parte secretaria que vai ter que trabalhar, você tem o orientador de disciplina, você tem o professor, é todo um processo que o pai não pode estar fora disso. E eu vi muito claramente que aqueles pais que eram, quando solicitados, eles iam até a escola, a gente fazia a solicitação, eles iam para ver, principalmente os problemas de indisciplina, a reincidência era muito baixa, era muito baixa. É sendo aqueles pais que chegam na escola e acham que seu filho não faz nada. Meu filho em casa é um santo, meu senhor, nós temos 30 ocorrências dele aqui, ele bateu no palerinha dele, ele tampou o prato no amigo dele, ele fugiu da escola, ele fez tudo isso aqui. Não, não acredito que seja meu filho, não é ele, olha que santo aquele que... Tem esses pais também. Tem também, ele está lutando amigo, né? É, a culpa é sempre do amigo, não é mal, eu fui assim, atandando também com o meu vizinho lá, isso tem também. Mas esses pais que vão à escola, você vê uma reincidência muito baixa. Mas o maior problema que eu achei nessa fase que eu trabalhei nessa coordenação foi a ausência realmente dos pais, a ausência. E eu vejo no Proerd que sempre na formatura tem muitos pais, eles gostam de ir e participar do processo. E como é que é isso? É interessante que o Proerd nós temos 10 lições e trabalhamos um semestre letivo. E quando inicia as aulas do Proerd a gente faz uma reunião com os pais, os pais vão até a escola e eu converso com cada pai, deixo clara a orientação de como funciona o programa e dá seu meu compromisso. E o coro é bom? Eles vão? Legalzinho? Vão, vão, legal, vão. Que legal. Até, para saber, o policial na sala de aula tem muito desse o que está acontecendo. Vamos falar disso. E a gente explica que a nossa função enquanto uma polícia preventiva, que é o objetivo do Proerd é isso, e no decorrer das aulas a gente tenta participar com o pai nas lições, ajudando os alunos a responder as tarefas e o retorno, professor, no final do ano é maravilhoso. Você consegue levar o pai, a mãe, o irmão, a madrinha, todo mundo para assistir o aluno lá que ele faz uma redação e participa da formatura. É impressionante o retorno que nós, enquanto doutores do Proerd nós temos dos pais responsáveis. Cara, que ótimo, cara. Eu tive uma experiência muito boa esse ano, graças a um amigo inclusive, mas agradeci, agradeço novamente que foi trabalhar no Colégio Cívico Militar de Areal. Não posso esquecer da Juliana também, nossa grande amiga, também policial militar, trabalho no Proerd. Nós fizemos uma reunião com os pais antes ainda de ter toda essa pandemia, esse isolamento todo aí, no início do ano e foram todos os pais, cara, eu não acreditei. Eu olhei, eu olhei aquele monte de pai, eu falei, você fez ata, Paulo, eu fiz ata, olha que assinatura, 80 e pouco assinatura, eu falei, não é possível isso não, aqui em Areal, o pessoal é muito, muito participativo. Eu trabalho com uma aluna, nós temos um grupo de estudo, de educação, que é a Sândela e a Bárbara, e a Bárbara é de Areal e ela fala realmente isso, o pessoal é muito participativo, a Juliana tinha me falado sobre isso já também, eu achei excelente, cara, e eu acredito que realmente isso é muito necessário, porque se a família não trabalhar com a escola, fica difícil, muito difícil, hoje em dia tudo é muito relativizado pelos pais, eu não tenho tempo de ir, eu trabalho muito, tinha um projeto, não sei se o senhor recorda, 28º Batalhão de outras escolas, chamada Escolas de Pais, aqui no Batalhão nosso? Aqui no Batalhão, isso. Teve, eu acho que começou, se não me engano, em Santa Luzia, se não me engano, em alguma coisa assim. Nós íamos até a casa dos pais, os pais com os alunos, davam mais trabalho, e convidava o pai, eu não posso ir nem de segunda, nem de sexta, então você vai vir no sábado, no domingo, aí ele criava um tempo para ele poder ir, então a grande preocupação é que o pai não pôr o filho em primeiro lugar, não pôr o filho como certo importante, eu vejo agora na quarentena o pai reclamando, quanto bota as aulas? Não aguanto mais o meu filho dentro de casa, não aguanto mais nada e ver o seu filho. Falo, pai, se você não gosta de chamar para o seu filho que você criou, imagina um professor com um filho em sala de aula. Verdade. Cara, é muito meme que dá tempo, mas é engraçado, chega a ser engraçado. Acho que você postou hoje, eu não me engano, você que postou hoje, cara, na OddDoc. Eu postei um que eu até parafrasei, o célebre Leandro Karnal, que ele fala, que é a nossa geração, né, mestre? Eu lembro que eu era aluno, enquanto somente o professor tinha autoridade. Hoje eu sou professor enquanto o aluno tem autoridade. É impressionante. O pai, por que você deu zero para o meu filho? Por que você botou meu filho para fora para a sala de aula? Como você, professor, o aluno hoje tem toda a autoridade, ele está acima do professor, do gestor, do monitor. Todo direito. Todos os direitos, tem que repensar sobre isso, aonde foi que nós perdemos, o filho da meada. porque se acha que ele está. Não está certo. Eu ainda conversei com a amiga hoje sobre a experiência do professor Tiago, lá em Rio das Outras, que foi agredido pelo aluno. Ah, tu tem direito. Não me recordo exatamente qual que é. No Rio das Outras, o professor foi agredido pelo aluno, o aluno agrediu o professor e o outro dia ele estava em sala de aula. Passei por uma experiência numa escola que eu atendo com Proerj e outra cidade, que eu peguei um aluno com droga dentro de sala de aula, no pacho da escola. Eu fiquei assustado, eu tenho quase 20 anos de magistério e quanto aluno também e ele me levou com maior tranquilidade. Aí você vai buscar os pais na escola, o pai demorou ir na escola, ele disse, peraí, cadê o pai? O filho é pego com droga numa escola e o pai está assim, não posso ir agora? Então, qual a importância que esse pai dá ao filho e qual o retorno que você tem do pai? O docente amado, não tem o referencial, aí, como você falou, aí entra a importância do professor, não só de dar apenas a matéria, mas também de cumprir um papel social. Isso. E eu reflexo, né, professor? O aluno acaba liberando tudo isso que ele não tem em casa, liberando esses problemas que ele vê em casa, que ele vê carregando ali, um pai que não dá, não dá, uma briga entre pais, a falta de cultura, a falta de acesso à cultura, problemas sociais, problemas que o aluno só vai na escola para merendar às vezes. Então, ele junta tudo isso e, às vezes, a disciplina é um reflexo de tudo isso. De tudo isso. Não é um mau comportamento, porque o mau comportamento para mim é coisa individual e disciplina coletiva. Mas não é um caso do aluno como sujeito de ação, ele está agindo para fazer a indisciplina. é um reflexo do que ele está sentindo, do que ele está vivendo e, quando ele vai viver em sociedade, acaba... Repetindo isso aí, né? Professor, tem uma pesquisa da OCDE que levantou vários países em relação à indisciplina em sala de aula. E, pasmem, o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de agressão à profissionais de educação. Você imagina, é comparado a países árabes. Nós sabemos que a ideia de agressão é outra ideia de agressão. existe uma ideia menor de direitos humanos. Então, é uma coisa que tem que se preocupar, chamar a atenção para o que está acontecendo. E aí? Eu vou agredir, eu vou agredir a pessoa. E aí? Vai ter consequência? Isso é até fracional. Isso é fato delituoso. Mas não. E muitas vezes você acaba, acaba por esse negócio também de ah, não, poxa, não pode fazer isso com o aluno, vai levar o aluno para a delegacia. cara, ele cometeu um crime. Se ele não tiver sanção nunca nas coisas que ele faz, nos atos dele, não tem jeito. A escola se prepara para a vida, né? Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa muito interessante, vou pegar um link aí, que eu senti a mesma coisa quando eu fui trabalhar na coordenação nessa escola. eu sou conhecido como policial em três anos, então eu cheguei lá, pô, eu souza, caramba, eu souza, eu souza, eu souza, então eu te vi como policial. Então, você tem aquele negócio que ninguém gosta de ser regulado, acho que por isso que muita gente não gosta da polícia, porque a polícia tem essa função de essa possibilidade de cercear de alguma forma, então ninguém gosta disso. Então, o pessoal me via com um pouco de preconceito, com o cara do Souza, já era, quando tinha alguma disciplina que chegava a ameaçar o pessoal, nossa, já com medo, e aquilo eu fui quebrando aos pouquinhos, eles foram vendo que eu não estava ali como policial, eu estava ali como educador. A função policial militar minha, nesse momento, me auxiliou muito para você entender o que é disciplina, o que é o ato infracional, o que eu vou lhe dar que quando acontece uma coisa, o que eu vou ter que fazer? Entendeu? Ter minha disciplina, o que eu vou ter que fazer? Ter viato infracional, eu vou fazer o que com isso agora? Eu vou chamar o pai? Eu vou fazer o registro? Eu vou chamar o diretor? Eu vou levar para a delegacia? Eu tenho que chamar o conselho telar? Eu vou entrar numa sala sozinho com uma aluna? Eu não faço isso, eu vou fazer isso. Imagina uma aluna de 12, 11 anos, vou pegar, não, vem cá, eu vou te escutar. Nunca vou fazer isso. Vou chamar outra pessoa para estar lá comigo. Então, isso você aprende muito no seu convívio policial militar. Então, e visto isso, acredito que você tenha passado por isso também, assim como você acabou de falar aí. Nós temos hoje a função de orientador de disciplina. Não é? E eu comentei também um fato muito engraçado e você vai compactuar comigo sobre isso. Carnaval, Réveillon, Festão, está o policial. se o policial não está naquele momento, está tudo tranquilo. Se o policial chega, dá briga. O pessoal olha a autoridade, olha o policial ali, ele quer brigar, ele acha que o policial, se ficar ruim por lá dele, pô, gente, eu sei que é policial, tá, polícia é o modo que a gente fale aqui. Ele olha o policial assim, nossa, agora eu vou brigar. O policial está ali, se você fazer alguma coisa comigo, a figura da autoridade está ali. Da autoridade. Então, acaba, eu acho que acaba essa posição, essa postura autoritária de uma pessoa podendo causar mais indisciplina. E o problema aqui, e o problema, rapidinho, pessoal, o problema é que as pessoas são colocadas em algumas funções sem saber o que fazer. Infelizmente. Não sabe qual é a função dela dentro da escola, né? e os papéis não ficam bem definidos, né, professor? Qual é a função do orientador escolar, qual é a função do professor, qual é a função da gestora, né? O orientador também tem o papel de educar, o orientador também tem que mostrar aos alunos, porque às vezes o aluno que chega ali, ele não sabe, de fato, as regras, quando produzir as regras. Tem um livro muito interessante, que é do Pucô, livro Vigiar e Punir, a gente vê muito quando a gente faz o curso de pedagogia. É, a gente falou sobre isso hoje. É, falou sobre isso, então ela pode lembra, né? Quando ele fala da punição, é interessante que o Pucô, ele vai falando sobre a função da punição, a função da escola. A escola, ela sempre serviu para um propósito no decorrer da história, como pessoa de história, né? A gente percebe isso. A escola, ela surge no momento da Revolução Industrial, onde o operário começa a mexer a marca e ele não sabe ler. Ele tem que saber, quando está escrito para abrir, para fechar, para empurrar. Então, cria-se a escola para o operário aprender e se alfabetizar para trabalhar. Então, cria-se a escola conforme a fábrica. O professor na frente, no alto, ele sai sentado, olha para o banheiro, toca o sino para ele comer, olha para beber, olha para ir embora, cumprindo essa função. E aí, qual a função da escola hoje? Naquele momento, eu sei que era para formar ou que era esse resultado. Mas qual a função da escola hoje? E qual a função dos elementos que trabalham na escola? O que a gente quer para o nosso aluno? Somente ele sentar, aprender o português, a matemática e formar, só para ser estatístico, o número, um dado para o governo? Mas não, qual a função da escola? Quando a pessoa chega em sala de aula, qual é o objetivo dele com aquele aluno? E esses papéis que cada um tem que desempenhar acabam também por isso aí. Qual é o papel do monitor, do professor, do gestor? É importante a gente deixar até um pouco claro, mestre, esses papéis, nossa visão de cada papel. O que o senhor entende como função do monitor, do professor? É, uma coisa que eu sempre tentei fazer quando trabalhei lá na escola foi que realmente cada um fizesse a sua parte. E uma coisa que me deram, foi muito tranquilo que o diretor, o Adalto, o Ana Paula, me ensinaram muito parte de escola, de parte de educação. e eu tinha muita carta branca para poder ajudá-los a gerir a escola em si. E o que a gente sempre falou é o seguinte, cada um tem que fazer a sua função. O gestor tem que fazer a função dele, o professor tem que estar ali para facilitar o processo, para ajudar o aluno, construir aquele conhecimento no aluno, só a favor desse conhecimento no aluno. E o monitor, ele tem que entender também qual a função dele ali dentro, o que ele pode fazer, o que é incivilidade, o que é disciplina, o que é ato infracional, o que eu vou fazer para cada, quando acontecer tal coisa, o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, porque eu tenho o regulamento. Nós temos o regimento das escolas municipais, então eu tenho aquele regimento que eu tenho que seguir. E todo mundo tem que conhecê-lo. O pessoal não sabe se o aluno xingá-lo ou se uma briga acontecer ou um pai já agrediu um diretor nessa época, agressão física realmente, o pessoal não sabe. Poxa, é desacato, não é desacato, é desobediência, é resistência, não, mas é desobediência, é desacato. Você não sabe, cara, confundem muito as coisas, até hoje na polícia a instrução também que só confunde muito as coisas. então eu acho muito isso, cara, eu acho que cada um, se cada um na escola, cada um no processo educativo tiver a sua função e fazê-la da forma que tem que ser feita dentro daquele processo ali, eu acho que facilita muito. O professor, a sua função ali de transmitir o conhecimento, de estimular o aluno ao seu pensamento crítico, o gestor de trabalhar ali juntando a parte pedagógica com a parte administrativa, orientador e o coordenador pedagógico auxiliando tanto o professor quanto os alunos, esse é um ponto muito interessante da coordenação e da orientação pedagógica, o monitor disciplina fazendo a sua função de orientador de disciplina, e não a função reguladora de nada, ele é orientador, ele tem que ver o aluno, ele tem que entender por que aconteceu aquele processo, por que aconteceu contigo, meu filho? Conversa. Ele tem que ter uma formação pedagógica, uma formação psicológica, entender o que está acontecendo, entender a pessoa, entender o aluno como sujeito, o professor como sujeito, a direção, todo mundo, aí fica tudo mais fácil, eu acho mais ou menos por aí. Descarregou. Oi? Eu acho que o professor ficou sem bateria, ele deve estar voltando já. A última palavra que ele falou foi descarregou, então eu acho que ficou sem bateria. vamos supor que ele retorna, se ele retornar, eu fecho aqui e chamo novamente. Deixa eu ver se ele vai comentar alguma coisa comigo aqui, via o WhatsApp. Então é isso aí, estamos na live em disciplina, em civilidade, em disciplina, em atos fracionais e a função do professor e dos educadores perante esses atos aí. Acho que ficou bem claro, né? Os três conceitos, a postura de cada um, a posição de cada um, não é? Vamos ver se o professor o Anderson retorne aqui e deve entrar novamente com o mesmo link lá. Vamos ver se ele está retornando. Então, isso aí, queria, enquanto ele retorna aí, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou nossas lives de hoje, agradecer aí a Sândila e a Bárbara que trabalham comigo no grupo de educação, no grupo de estudo e educação aqui na Faculdade Univertics e toda essa temática, todo esse cronograma que a gente está falando aqui foi tudo pensado por nós nesse grupo de estudo. A professora a professora Silane, coordenadora do curso de engenharia também, trabalha direto com a gente. A todos os professores da Faculdade Univertics. Deixa eu ver o professor antes de voltar aqui. Aqui. chamei ele aqui, se ele vai retornar. Essa é a nossa, nosso quarto encontro de hoje, nós tivemos a primeira live que foi caiu para ele lá, mandou mensagem aqui, vai clicar no mesmo link para a gente fechar aqui, ver se ele vai retornar. caiu, professor. Nossa, que foto bonita. Está me ouvindo, professor? Agora estou, enquanto você foi lá eu fiquei agradecendo ao meu grupo de estudo, às pessoas aqui, fiquei enrolando aqui. Manda lá, professor. A gente está, entendeu? Consegui fechar mais ou menos o que perguntou, né? Isso, essa é a sensibilidade das funções, saber as funções é muito importante. Acredito que quando o aluno comete o ato educacional, comete a disciplina, alguém falhou. Ou os pais falharam, ou o monitor, ou o professor, ou a gestora na hora de fazer planejamento de executar. houve uma falha. E cabe a nós refletirmos também sobre onde houve essa falha. Porque a gente não pode também fazer meia-culpa, né? E falar assim, a culpa é do aluno. Não, a culpa é de todos nós. É um problema nosso, sim. É um problema nosso saber onde foi a falha, o que nós podemos fazer para melhorar. O aluno, de repente, só quer uma atenção. Ou, de repente, você tem que chamar a atenção de uma forma mais firme para poder orientá-lo. E a gente fica nessa luta aí, buscando teorias, buscando práticas, buscando experiências. Acho que estudo de casa muito importante. Como foi em vários casos, aí trouxe o Thiago, um exemplo que foi o ano retrasado, ainda o das outras. Como é que foi esse aluno depois? O aluno comete uma expressão da publicidade de professor e fica por isso mesmo. Porque até o próprio Foucault fala, né? no Jair Cunir, a punição tem que servir de exemplo. O que vai acontecer com esse aluno? É importante nós pensarmos na questão dos papéis dentro da escola. Cada um entendeu o seu papel. Eu trouxe o professor para o Caleueca. E, infelizmente, nós temos. Eu dou aula em 10 escolas, eu sei que sabe o que é difícil. Dola em 10 escolas, eu não consigo, o aluno também já vem de casa sem educação. Mas e aí, professor, enquanto profissional? O que você está fazendo para melhorar? Exatamente. Exatamente o que eu penso. Eu sempre compactuei disso. E eu sempre brinquei com isso. Vocês têm que saber o que vocês podem e o que vocês não podem. Professor, olha que eu acho que o professor se limita muito ao data show dele lá. Eu até brinquei essa semana sobre isso. Se queimar o data show já era. Já era. Então, a gente tem que saber a nossa função, a gente tem que saber o que pode. Quando chega embaixo com o monitor, olha aqui, ele me desacatou, ele me desobedeceu, ele me desobedeceu. Calma, vamos entender o que está acontecendo. A gente tem que explicar. Precisava fazer isso para o professor. E a questão do orientador de disciplina também, que às vezes é jogado dentro do processo, jogado dentro de uma escola. Mas ele chega ali, mas e aí? Eu vou fazer o quê? Ele não sabe o que fazer. Eu acho que você paralisou aí, cara. Você paralisou. Não sei o que aconteceu, não. Ficou bonito. Está paralisado para mim aqui também, né? É, você está bonitão. Eu estou dando um print aqui para te mostrar depois. Você também paralisou para mim. Ele deu um print, já era. Eu acho muito interessante, professor, as palavras do Rubem Alves. O Rubem Alves tem uma fala muito interessante, que é que eu estou acabando de saber. Eu acredito que o profissional faz a diferença. Eu lembro da minha época de aluno. Eu sempre faço um paralelo com a minha época de aluno. Pô, peraí, a aula de quem? A aula de pôs. Caramba, a aula de pôs agora? Pô, legal. Eu tinha professor para os alunos. Então, os alunos já... Tem isso também que faz a diferença. Chegar com vontade da aula, preparar uma aula para o aluno. Chegar com a copia da página 10 à página 30. Isso também faz a diferença. Verdade. Tem hora que a pedagogia tem que fugir um pouquinho do Piaget, ir para o Pinochet, pegar um pouquinho mais firme, faça essa brincadeira. Mas o professor refletir o papel dele. O que ele está fazendo? O que ele pode fazer para melhorar? Verdade. A gente... Não importa o educador social. Uma vez, eu até conversei com uma professora que estava passando no corredor, uma sala em frente a sua abelha. E tem professor que acaba institucionalizando o bullying, botando a pedagogia no aluno. E eu falei, poxa, professor, cuidado com isso. Porque o nosso papel não é esse aqui. O nosso papel é justamente repelir essas brincadeiras. Repelir o bolo, repelir o atelido. Então, eu me preocupo muito com isso também. Como você falou, com o papel de casa profissional dentro do estabelecimento de ensino. Exatamente. Eu lembro que naquele debate nosso, quando eu falei que nem sempre a culpa da disciplina é do aluno, pode ser também do professor, que o pessoal ficava na cadeira assim, os faziam assim, e os gostaram do que eu falei, não. Mas a verdade é essa, cara. É fazer essas provocações. A gente pode... Me chamaram para dar a minha opinião, então já era. E até porque como professor a gente pode falar, né? Como professor, a gente pode falar. Exatamente. Não é alguém de fora falando. Eu ouvia muito claro isso lá no... Quando eu trabalhei, professor, que aqueles professores que tinham embate com a turma, aqueles que passavam na aula que eu estava gritando com alunos de oito, nove anos, é aquele que tinha mais ocorrência, aquele que pensou que não consegue conversar com aluno, que berra. A pessoa chega na sala de aula e grita, então, monitor! Eu não consigo mais. E, cara, você olha para aquilo, gente, como que não vai ter disciplina, cara? Não tem gente. Então, eu acho que a gente tem que fazer a minha culpa ser, a gente tem que se educar, a gente tem que conhecer, a gente tem que discutir, a gente tem que fazer uma prática reflexiva na nossa práxis. Ah, agora ficou bonito. Agora foi profundo falar na Grécia, né? você está no Foucault, a Balma, eu tenho que soltar uma coisinha aqui. Claro, né? É isso, professor, eu acho que acho que é muito por aí mesmo, a gente tem que, uma coisa que fica da nossa conversa de hoje é realmente conhecer todo o processo, conhecer a função de cada um dentro do processo educativo, porque se a gente não conhecer, se a gente não souber sequer a nossa função naquele processo, fica difícil a gente ajudar os alunos, né, cara? Com certeza, Mestre, cada um de nós fazermos a reflexão e conhecer o que você está fazendo, o processo, também parar para pensar o que foi a gente contribuir, onde foi que eu o que eu posso fazer além do que eu já tenho feito para melhorar o ambiente de sala de aula. Tem que pensar que a gente pode fazer diferença, a gente pode fazer diferença, né, numa turma de 30 alunos, se você fizer a diferença para um, já valeu a pena. É isso aí. Já valeu a pena. É isso aí. Considerações finais, falamos alguma coisa, professor? Não, Mestre, é isso aí, agradecer o senhor pelo convite, agradecer a todo mundo que está assistindo essa live aí, e a gente está aberto também para botar lá, botar opinião, pode mandar mensagem, gente, as contas, parar na rua para conversar sobre a ideia e deixar bem claro que a educação é sacerdote, educação é sacerdote. Não está na mão da educação só por dinheiro, até porque a gente não ganha dinheiro para a educação, mas por amor ao ser humano, por amor à causa, por amor aos nossos alunos, e eu, graças a Deus, tenho a felicidade de falar que eu gosto do que eu faço. Exatamente, professor, eu, antes de ser policial militar, eu fui professor, dei aula, depois fui ser policial militar, depois agora, depois voltei para a sala de aula, voltei para a parte de educação e adoro o que eu faço também. E é isso aí, acho que o que fica, mais uma vez, o que fica o nosso papo de hoje é vamos conhecer todo o processo, vamos nos conhecer, vamos pensar, vamos fazer uma análise reflexiva para tentar sempre melhorar a nossa prestação de serviço aí. Não vamos ficar sentando no rato para falar dos outros também, não. Eu sempre falo, gosto de falar. Vou fazer a minha culpa, né? É verdade. Beleza, professor. Aqui, um abraço, vai descansar, que está de serviço hoje, né, cara? Parei hoje aí, né? É, eu estava nas lives hoje. Isso aí, né? É o que faz, né? E vamos esperar, vamos retornar os treinos aí para a gente trocar um foguinho lá no batalhão, né? Por mais que eu não esteja lá mais, de vez em quando é bom dar uma treinadinha também, né? Dar uma secadinha, né? Estou ficando careca, barrigudo não dá, né? É, porque, poxa, cara, eu estou igual aquele pastor Arnaldo engraçado, que eu estou comendo 40 vezes por dia, está igual a mim, eu como toda hora, estou engordando, não tem jeito. É verdade. Galera, abração, pessoal. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Valeu! Valeu! E aí E aí E aí E aí